Olá, hoje eu quero falar um pouco sobre uma pergunta, por que eu vivo ansioso? Tem muitas razões para a ansiedade, existem diversas causas que sozinhas ou combinadas, elas desencadeiam a ansiedade, sejam traumas, estresse, doenças físicas, insônia, coisas que a gente sem perceber começa a ficar ansioso. E essa pessoa diz assim, mas por que eu vivo ansioso? A ansiedade ela é de certo modo um antônimo da fé. Ela é um oposto da confiança. Como eu não tenho controle das coisas e me percebo fora do manche da vida, do comando, Então eu começo a ficar preocupado e essa preocupação, essa ocupação antecipada, ela me mantém desgastado interiormente com uma certa tensão. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não disse, não fique ansioso, porque eu não posso proibir que alguém toque a campainha da minha casa, mas eu posso limitar a sua entrada, eu não abro a porta. Então, a ansiedade, ela vem diante das realidades da vida. Nós estamos num mundo caído, um mundo que tem pressões, que tem contradições, que tem problemas, e eu fico ansioso diante. Agora, permanecer ansioso, viver, andar ansioso, é que é o problema. Por que eu vivo ansioso? Porque falta uma intimidade real e profunda com o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando para você de religiosidade, de sistema religioso, mas da pessoa de Jesus. Ele disse assim, venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem a minha canga, a minha cruz, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. É este, aqui, aqui está o buzilis da questão. Aqui está o X da equação. É a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a fonte da confiança e de enfrentar este mundo, com todas as suas contradições, através de uma dependência de um relacionamento profundo e significativo com ele. Aquele que conhece Jesus, pode ter momentos de ansiedade, mas ele não vai viver ansioso. Ele vai lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a ansiedade que chega, porque ele tem cuidado de nós. Eu espero que você leve isto em consideração. Conhecer Jesus Cristo como aquele que pode transformar a sua ansiedade em descanso. Outra coisa que eu queria dizer aqui, é que você inscreva-se no nosso canal. Isso vai dar possibilidade a que você receba as notificações dos novos vídeos. Também dê o seu like e compartilhe. Isso nos ajuda como poder a plataforma fazer mais ligações desse conteúdo. E aqui fica o nosso abraço de sempre, aquele abraço do velho de coração para coração. Até a próxima!